Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso vlog Aventuras na Melhor Idade. Eu me chamo Mila e eu sou Valdir. E nós estamos dividindo com vocês as nossas aventuras por aí. Hoje nós estamos aqui na 14º Hostel Fest de Pomerode Santa Catarina. Vai lá Valdir. É isso aí. Hoje estamos aqui e aqui atrás de nós está o maior ovo de Páscoa do mundo. Que hoje, esse ano, ele tem 15 metros de altura. E ele foi começado a criar através de uma miniatura de 30 centímetros por três artistas nesse ano de 2022. Sendo eles a Rafaela Trappi, a Zélia Klippel e o Davi Gomes. E segundo a Zélia, esse foi o projeto mais importante, mais impactante da vida dela até hoje. É isso aí. Vamos lá mostrar pra vocês a festa então. Valeu? Bora lá. Então, agora eu vou pegar o ovo todo para mim. Vai lá Fortão. Se abaixa e pega então. Olha só. O ovo todo meu. Esse é meu garoto. Olha a galera aqui já. Isso aqui, gente, é um sábado ao meio dia. Imagina como é que vai estar isso aqui amanhã. Que essa hora ainda com certeza tem muita gente trabalhando. Aqui. E aí agora vai ter música alemã. É verdade. Para melhorar o ambiente. Para ficar bem mais animado depois. É maluco. É maluco. E aí, Valdir. Me mata a curiosidade. O que é que aqueles caras estavam cantando? Um vaso de bia é pouco, dois vasos de chope é pouco e três vasos de chope é pouco. Tá, deixa assim, tá? Deixa assim. Aí pessoal, essa é a árvore da Hostel Fest de Pomerode. Que ela é recordista desde 2017. Sendo que esse ano ela tem 25 metros de altura e mais de 100 mil ovos de Páscoa. E um detalhe, né? São 100 mil ovos de verdade. Tá, casquinhas de ovo de galinha de verdade. Gente, é muito show. Esse ano eles se superaram, né? Porque dos outros anos era plástico e decorações. Esse ano não. Esse ano é de verdade. Lindo, maravilhoso. E agora aqui nós vamos, estamos na fila para entrar na casa do coelho. Estamos não. Eu estou. Não. Então, está mais uma pessoa aqui, também na fila, tá? Vou entrar na casa do coelho, que é ali atrás, tá? E a coisa vai demorar agora. Depois a gente filma lá dentro para ver como é que são as coisas lá, beleza? Então, aqui atrás também temos competições típicas, né? Pintura de ovos de Páscoa. Ah, depois nós vamos lá, né? Tem chope à vontade, é só tomar. Mas chope tem que pagar, lógico, né? Pouco também, né? Quem for dirigir sabe como é que é a história, né? Não é porque tem doce. Quem dirige que não pode tomar, né? Tem aqui chocolates, para vender à vontade também. É só ter dinheiro. E aqui a gente está entrando na casa do coelhinho Karsten. Olha que lindo, olha que ovo, que perfeição. Parece um ovo de verdade, ó. Olha lá a Valdiria arrumando a caca que ele fez antes. Bem o teu tipinho, né? Ele só caiu. E aí, ó. Vou pegar o sabor aqui. Uma cor firma de ovos. Verdade, bem legal, né? Fazer uma dessa no motorhome. É verdade. Aí, ó, fica a dica. Tudo onde a gente olha é ovos, ovos, ovos e ovos. Isso aqui, na verdade, é uma ostenbaum, né? Não. Ostenbaum é um árvore... Não existe ostenbaum, na verdade. Não? Não. Então, por que eles chamam assim, então? Porque foi feito uma árvore para a Pascua. Então, isso não é o ostenbaum. 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 Isso, não é? Uma árvore de ovos, não é isso? E a cenoura? É inventada pelos alemães. Mas eu não consigo. Temos aqui, então, uma ostenbaum, como diz o Valdir, uma árvore de ovos inventada pelos alemães. Alemães. E aqui temos uma loja de chocolate. Muitos lugares temáticos para a Pascua. Casa dos Doces. Vamos ver o que é, qual é a do cara? Muitos lugares temáticos. Muito doce, muito doce, muito doce. Isso aqui é tipo cocada? Ai, vamos comprar uma dessa de maracujá aqui, Valdirão. Meu, olha aí. Esse é muito, muito, muito bom. De nozes, beijinho, dinho, meu Deus. Tudo isso aqui é caseiro, moça? Tem tudo em poços de caldas. Poços de caldas? Minas Gerais. Muito delícia. Fala de filmar. Eu quero uma dessa. O que é isso aqui, moça? Esses são brownies recheados. Esses são os recheados. Temos oito sabores de brownie. Brownie de pote, para comer de colher. Então aqui é ninho, como é amargo. Duas camadas de brownie. Brigadeiro branco, preto. Duas camadas de brownie. Pedacinhos de laca com diamante. Dois. Vai com... O que que é aqui, geleia? Geleia. Isso é vocês mesmo que fazem? Sim. Ficou muito carinho, né? Olha o acabamento dos vidrinhos. Vinte e quatro. Seis. O que que é isso aqui? Vocês entendem isso. Essa é uma porta tradicional romena de Páscoa. Recheada com queijo, vapaça, torre... Romena? Romena. Temperada com rumba, almila. Também temos o pozonac, ele é um doce típico romeno de Páscoa. Recheado com cacau, nozes, vapaça. Que legal. Vocês mesmo fazem? Sim. Também temos um restaurante aqui em Pombelona que servem pratos tradicionais romenos, com temperos que a gente traz lá que vale a pena fazer. Mas ele é parecido com o que? Com milho. Não tem explicação. Não é parecido com nada. Não é parecido com nada? A massa dele tem uma fermentação natural, demora seis horas para fazer esses doces. E... É diferente mesmo. Aqui é uma feira de artesanato. Muito bonita, por sinal. Isso aqui é de pôr na rua. Nossa, muita coisa linda. Olha que luxo isso aqui. Que trabalho bem feito. Não, acho que não. Não. E aí, muito bom. E aí, muito bom. E aí, muito bom. E aí, muito bom. Gente, eu a fucka. Olha que lindo É muito bonito mesmo Olha que lindo O que tem aí de gostoso? Mostra aí pra nós. Mostra aí pra nós. Que eu tenho de bom. Tudo que é bom. Gente, nós vamos se acabar. Cocada de maracujá e abacaxi cristalizado. Uau! Pra depois do almoço? Sobremesa. Bora almoçar então. Bora? E aí, amigo? Vamos almoçar? Então vamos ver se achamos de plantinha pra nós almoçar hoje. Vamos lá então. Nossa, a gente ia almoçar aqui, mas sinceramente não tem condições. Tem fila pra comprar o ticket, tem fila pra apresentar o ticket e depois tem fila pra pegar a comida. Passou a fome. Certo? Passou a fome. Eu tava pensando agora que isso aí é uma solução pra nós, mulheres, que queremos fazer dieta. Vem aqui comer. Mas olha, é rapidinho pra mudar de ideia. Olha que show. Isso aqui é o quê? Estátuas da colonização alemã. Isso aqui é bem em frente à festa, pessoal. Olha só. Que legal. Você ficou até aqui. Então, é porque gostou. Deixa aquele like pra gente. Até o próximo vídeo. Um abraço da Mila e do Valdir. 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 Obrigado.